Fala pessoal, e aí? Beleza? Começando agora mais uma página do nosso diário de um scooter. E aí pessoal, confesso para vocês que eu não gosto muito de gravar em tempo que está assim, porque eu acho que vocês merecem, né? A gente merece ver uns dias bonitão, né? No vídeo, mas cara, eu acho que não tem... Se é um diário, né? Vamos gravar com ou sem interpéries, né? Olha o celularzão lá, que lindo. Eita nóis, hein? Bom pessoal, seguinte, eu vim gravar hoje para vocês, eu fico até com medo de ultrapassar, gente, quando está assim, porque depois joga para cima, né? Enfim, eu vim trazer para vocês um assunto aí que algumas pessoas estão com dúvida, né? Em relação à manutenção da moto. Eu já tenho um vídeo aqui, pessoal, no canal, uma pesquisadinha, falando de manutenção, né? A diferença de uma manutenção preventiva, corretiva, preditiva, né? Enfim, os tipos de revisão aí que existem e que a gente deve saber para a gente conseguir manter o nosso bem o mais conservado possível, tá? Então eu fiz um vídeo específico disso, explicando certinho aí o que é cada tipo de revisão. E também tem um outro vídeo falando de fazer a revisão na concessionária ou não, né? Se vale a pena ou não. Mas nesse vídeo eu vim falar sobre a manutenção da Yamaha, tá? Específico da picolé de chuchu. Pessoal, é o seguinte, a Yamaha, ela tem aí um diferencial, né? Entre aspas aí, a revisão por preço fixo. Então você sabe quanto que você vai pagar até determinada revisão. Se eu não me engano, é até a revisão de número, de número eu não lembro mais, que é a respectiva a 30 mil km ou 35 mil, eu acho que é 35 mil km. Depois disso, já não tem mais o preço fixo, tá? E aí, é uma coisa que a Honda não tem, né? A Honda, ela não tem o preço fixo, então você pode pagar numa revisão aí, mais ou menos, dependendo da concessionária que você vai, né? Enfim, e aí o pessoal pode adotar a prática de preço que bem me convém. Então assim, pessoal, essa revisão da Yamaha, ela lhe garante que são 4 anos de garantia, tá? Então ela fala aí que se você fizer a revisão, tudo bonitinho, né? Tiver um bom uso e não um mau uso do equipamento, ela te oferece uma garantia aí durante 4 anos, que isso é um período bom, tá, pessoal? Hoje, se tem uma prática no mercado, e não tô julgando isso, tá, pessoal? Não é isso, mas se tem uma prática no mercado de se trocar a moto muito, né? Como se fosse uma cueca aí, sempre você tá trocando a moto. Isso eu até entendo, ô pessoal, que é uma questão até de estratégia econômica, tá? Tanto pro consumidor quanto pra montadora. Só que assim, 4 anos de uso, 4 anos de uso, eu acho que é, puta, muito bom, né, cara? Pra você ficar com a moto, com o carro, só que aqui no Brasil se desvaloriza muito rápido as coisas, né? Porque a oferta e demanda aqui é exacerbada. E aí, essa revisão vai te oferecer aí esses 4 anos. Não significa, né, que se der algum problema, a garantia vai cobrir, né? Porque eu já vi vários problemas aí que acontecem que eles não cobrem, tá? A garantia é porque eles jogam que é mau uso, né? E isso aí, cara, é complicado, né? Eu já, até na própria profissão, já vi muito disso. E é complicado, tem umas coisas que, enfim, é tão complexa a coisa, né? Ela é tão política que fica até difícil, assim, da gente comentar. É um assunto bem extenso aí pra gente falar, porque realmente, muitas vezes, a montadora, ela dá uma despertas, assim, a gente pode dizer. E não cumpre com o papel dela, né? Não cumpre ali com o que era ofertado no momento da compra. Mas, Brasil. Então, assim, pessoal, essa revisão da Yamaha, aqui em São Paulo, tá? Vou falar daqui em São Paulo. Eu só levei, pessoal, ó, eu gosto de falar as coisas bem abertas pra vocês. Então, assim, eu levo sempre, eu comprei minha moto na Feltrin, né? Na verdade, lá no Codinha, que é a Feltrin. E também, só faço as revisões na Feltrin, que é uma rede de concessionária aqui de São Paulo, tá? Que tá aí, grande parte aqui da Zona Sul, que é onde eu moro. E aí, pessoal, eu já levei em outra concessionária a moto. Olha, atravessando aí, ó, no meio da rua. Tem um vídeo de pedestre, pessoal. Preciso fazer um vídeo de pedestre. E eu já levei em outra concessionária, a NACAR, também muito boa, tá? Tanto quanto aí a Feltrin. Mas eu também já levei em uma rede que, assim, eu ia fazer a manutenção. Eu lembro até hoje disso. A revisão de 5 mil eu ia fazer nessa outra rede de concessionária da Yamaha. Também credenciada, tá? Tudo bonitinho. Cara, atendimento péssimo, péssimo, péssimo. Eu peguei minha moto e saí fora. Falei, não, não vou. Se o cara me atende, assim, que eu vou pagar pela coisa, né? Que eu sou o cliente, ele já tá me atendendo assim. Imagina o que ele vai fazer com a minha moto. Não, esquece. E saí fora, tá? E aí, pessoal, as revisões tem no site da Yamaha, né? Vocês podem consultar aí. Mostra tudo certinho, o que vai ser substituído e tal. Na Feltrin, pessoal, eu nunca tive nenhum problema, tá? Não sou pago igual algumas pessoas, pra falar bem. Mas, assim, eu nunca tive nenhum problema. A Débora, que é a dona das concessionárias, sempre aberta. Ela não é uma pessoa de difícil acesso, pelo contrário, tá? Ela já me levou dentro da oficina. Vocês viram aí, revisão de 10 mil, se eu não me engano. Acho que foi de 10 mil que eu fiz. Pô, os caras filmaram toda a revisão pra gente mostrar aqui no canal. Então, assim, pessoa extremamente aberta, tá? É extremamente confiável o trabalho deles. Nunca tive nenhum tipo de desconforto, tá? Com eles, pelo contrário. Então, assim, eu recomendo, tá? Mas eu recomendo porque realmente são bons, tá? Assim como eu não recomendo uma concessionária ali da Avenida Santa Mara, pra quem é aqui de São Paulo. Então, fica aí a dica pra vocês, né? Aquela ali, eu passei nervoso, né? Então, eu não recomendo aquela, que era feltrinho, mas não é mais. Aí tem um desesperado aqui pra passar. Mas morrer aí, desesperado, que eu não vou me arriscar por causa dele, não. E aí, gente, essa revisão que eles fazem, normalmente eles trocam, né? Sempre óleo aí, tá trocando e tal. Só que, assim, o óleo específico, eu já falei aqui no canal, eu troco de 1.500, tá? Agora que eu tô usando o Mutu, aí eu tô estendendo um pouco mais, porque o Mutu, realmente, ele sobe, né? A questão, assim, de validade, entre aspas, assim, né? Do óleo dentro do sistema aí, ele dura mais. Então, eu nem cogitei de colocar, porque Mutu todo mundo conhece, né? E aí, pessoal, essas revisões têm os preços fixos, mas pode variar. Por quê? É porque, assim, você vai lá fazer a revisão de 5.000, que eu acho que é só trocar óleo, eu não sei se filtro, entra, sei lá, a de 10 e a de 20, que são extensas, né? E aí, cara, você sabe quando você vai pagar, literalmente, aquele valor, tá? Só que aí, os caras podem te falar, a pastilha da tua moto tá gasta, precisa trocar, tá? E aí, assim, é essa parte da honestidade que eu tô falando pra vocês, né? Quando eles me falam isso, realmente eu sei que está gasto, realmente eu sei que tá na hora de trocar, mas enfim. Então, essa parte da revisão, sim. A Yamaha, eu acho que ela ganha por conta disso. As revisões são todas rápidas, né? As mais complexas aí, você deixa no começo do dia e pega no final, tá? Não tem aquela coisa de ficar, ai, não, você pega a moto amanhã, não. Você pega no mesmo dia. A de 1.000, 1.000, 5.000, essas assim que são mais simples, cara, você espera lá, entendeu? Você pode esperar lá, uma horinha, uma hora e meia, você já tá com a moto na mão, tá? É bem rápido, tá? O serviço. E aí, é tudo feito na tua frente, né? Isso que é legal. Você vê a pessoa realmente fazendo e eles, tudo que eles trocam, eles devolvem o antigo pra você. Pra você realmente ver que foi substituído, né? Enfim. Então, assim, a revisão, pessoal, da Yamaha, eu não tive problema algum, tá? Com nada. O preço é realmente fixo, só que pode variar. Ah, poxa, puta, tem uma carenagem aqui, eu queria trocar. Vai variar. Ah, tem uma pastilha de freio. Vai variar. Ah, puta, eu queria, sei lá, trocar o óleo do amortecedor por algum motivo. Na concessionária. Vai variar. Então, tudo vai variar, pessoal, tá? Só que você sabe a margem que você vai pagar. Isso eu acho excepcional. Então, o pessoal que tá na dúvida aí, referente à manutenção da Yamaha, é isso, pessoal. Eles são bem claros e honestos nessa questão, tá? Aqui em São Paulo, nas concessionárias que eu vou. Eu não sei fora de São Paulo, né? Que é o grande polo aí. Ó, sexta-feira, como é que fica travado o trânsito. E aí eu não sei como é que é o negócio aí com vocês, né? Aí em outros estados, enfim, tá? Mas no sudeste eu sei que a Yamaha é sempre muito presente, né? É até demais às vezes. Mas, enfim. Pessoal, então assim, manutenção tem que ser feita. Revisões tem que ser feita. E assim, eu acho que tem muita oficina competente, tá? Aqui em São Paulo tem muita oficina que tá se especializando cada dia mais em scooter. Então, tem muita oficina expert mesmo. Conheço três oficinas maravilhosas aqui em São Paulo, tá? Que confiaria sim em colocar a N-Max na... Colocar a N-Max aí na mão deles. Falar, pode fazer as revisões. Eu acho que até sai mais barato, viu, pessoal? É uma questão até de valor. Só que tem um porém, né, pessoal? A N-Max é uma moto do dia a dia pra mim. Não é uma moto... Quer dizer, do dia a dia sim, né? Que eu viajo com ela, faço tudo com essa moto. Porque ela é maravilhosa. E por às vezes eu usar ela até mesmo fora... Olha a placa preta, cara. Que coisa linda. E às vezes por eu usar também fora, né? No circuito urbano, propriamente dito... Vou te jogar pra cá. Porque senão eu não vou conseguir sair por causa desses ônibus. Então, assim, pessoal. Como eu uso um pouco fora, então eu preciso ter uma confiabilidade um pouco maior em questão de... Deu pau, eu consigo trocar, eu consigo acionar a garantia por algum motivo, tá? E assim... Tem um ponto, pessoal, que eu não pretendo ficar com a N-Max a longa data. O que seria a longa data? 5, 6... 4, 5, 6 anos, tá? Eu pretendo ficar com ela aí só por... Por... Um período aí mesmo. Minha vida tá mudando bastante. A gente já veio comentando isso aqui no canal. Então, provavelmente logo mais vai vir outra moto aí. Então, querendo ou não, eu me sentiria um pouco garantido, né? Se eu fosse comprar uma moto que teria ainda a garantia da concessionária. Mas também, pessoal, essas oficinas são tão boas. E isso eu posso falar... Que, cara... Aliás, não são 3, são 4 oficinas que eu conheço agora. E... E elas são tão boas que, assim... Eu confiaria também em comprar sabendo que a pessoa fez as revisões com eles, tá? Mas, no meu caso, como eu quero vender, não quero comprar... É... Pessoal, é complicado. Porque as pessoas ainda não têm esse sentimento instalado neles, né? De... De que essas oficinas são realmente competentes. Enfim. Então é isso, pessoal. Só queria trazer pra vocês, né? Essa questão da revisão da Yamaha específica, da Picolé Tchuchu. É... Essa questão da Honda, eu não posso opinar. Não tenho moto Honda, pessoal. Então, não sei como funciona. Não sei a logística, se é realmente justo, se não é. Enfim, tá? Isso aí não... Não cabe a mim dizer aqui pra vocês. Eita! Teve alguma coisa lá na frente. Mas, enfim, pessoal. Agradeço por estar acompanhando o canal aí. Vários comentários. Isso aí, eu e a dona patroa, a gente adora. Os comentários de todos vocês, tá? E... E é isso. É... Muito obrigado por estar assistindo os vídeos. Deixa o like. Deixa, com certeza, o comentário. Segue a gente lá, pô. Nas redes sociais. Arroba Diário de um Scooter. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado até aqui e até a próxima página do nosso Diário de um Scooter. Fui!